e comedores de queiro do canal do mineirinho cês tão bom por cá o mineirinho dmg diz galera é o seguinte vem para mim hoje ó cabrito do macarrão veja bem o motor dele tá sem cabeça não sei se vai dar para ver direito a princípio vazamento parecia ser aqui ó no no retentor tá vendo o retentor tá sequinho aí você vai subindo 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 o vazamento tava saindo daqui ó desse canto aqui ó e escorrendo tudo aqui aí tem umas coisinhas aqui nesse caminhão que me chamou atenção amanhã eu vou explicar para vocês mas já desmontei arranquei o coletor arranquei a turbina amanhã vou arrancar a bomba vou ajeitar tudo certinho deixar tudo filé do boi para não poder montar e pau na marca né já estamos estreando a serramenta da copertruque ó ó aí tá aqui ó o cabeçote que ó vocês observar bem ó tava vindo aqui sim ó o vazamento ó é bem pra vocês verem ó tudo molhado aqui ó tá vendo aonde que tava escorrendo o vazamento na frente do motor e fazendo aquela lambança tá aí o cabeçote a junta dele vou mostrar pra vocês aí tem umas particularidades que depois eu vou mostrar pra vocês mas o que tem que ser feito nisso vamos trocar junto vamos conferir vamos medir vamos lavar as peças certinho vamos deixar tudo ok certo tirei também o chicote ó tá vendo tá muito melado aí eu vou dar uma limpeza dar um trato nele tá vendo ó vou dar uma limpeza dar um trato nele porque não vai deteriorar os fios tudo olha a situação do motor de ar condicionado dele como é que ficou de óleo amanhã o paulista vai vir vai dar uma limpeza nesse nesse alternador pra gente aí ele queimou a junta do coletor falei pra ele não usar da junta original iveco usar da cumis que a cumis é uma junta boa que é de ferro a junta da iveco galera vou explicar pra vocês vou pegar aqui ó a junta da iveco é esse material aqui ó tá vendo uma espécie de uma cortiça e queima facinho só é laminado no meio não sei se tá dando pra vocês verem mas é laminado no meio aí é a junta é de cortiça tá vendo e a junta de cortiça ela queima facinho facinho tá vendo aí tem que ser uma junta de ferro entendeu a junta do cumis dá certinho e a junta de cortiça queima isso aqui é um fpt mas a junta do cumis do 2450 dá certinho aqui aí e falei uma coisa não vou deixar o fandor do queijo assassinar o que outro fpt feeling da pt né que ccf nori né né então tá aí nóis vamos trocar tudozt Entendeu? Vamos trocar tudo, vamos ajeitar Vou mostrar pra vocês ali o motor da Jabiraca Da Jabiraca não, do Jupira né? É Jupira É, nós põe o nome dele tudo, Jabiraca, Jupira, Jupira É O motor da Jupira Ele é mais Jupira, porque bebe óleo demais, agora não vai beber mais Não vai beber mais, o motor da Jupira Da F4000 que Mineirinho foi em Minas Foi-se, foi-se embora Miou na estrada É, não é que custou chegar Aí pessoal, amanhã eu vou fazer uma explicaçãozinha De umas coisas, uma adaptação que o cara Pessoal pôs ali Vou mostrar a vocês isso aqui ó Vou explicar certinho isso aqui ó Isso aqui é a respeito do ponto, pra quem não conhece É a respeito do ponto Vou explicar pra vocês verem a breieira de óleo Que tal, tá vendo? Aí eu já trouxe pra mim Vocês lembram que a vez Que eu mexi na embreagem dele Que a embreagem tava ruim Então Aí ó Eu já trouxe Os coxinhos do motor Já veio Nós vamos trocar também Tá Tá aí os coxinhos do motor Vou conferir tudo certinho Isso aqui eles der conta de quebrar esse coxinho de ferro na estrada Nós vamos trocar também É isso aí que nós vamos Fazer e eu vou explicar A respeito de uma adaptação Que eles colocaram um Termômetro que eles marcaram do mecânico Eu vou explicar uma coisinha Certo? Que tem como fazer e usar os dois Em vez de usar só o mecânico Você usa os dois Porque se o mecânico der pau Você tem o eletrônico Se o eletrônico der pau Você tem o mecânico Usa-se os dois Tem um lugar ali que tá pra pôr os dois Não há necessidade de isolar O... Não há necessidade de isolar o... O eletrônico Você coloca os dois pra funcionar Certo? Aí já vai regular as válvulas O coxinho tá ali quebrado ainda Já vai regular as válvulas Lavar esse motor todo Deixar ele limpinho Porque tá sujo de óleo Olha a situação Que... Veja bem a situação Aí ó Mostrar pra vocês a oficina Nós descarregamos a caminhonete Aí tinha serviço pra fazer Tava meio enrolado Aí agora Já passei o armário pra cá ó Passei o armário pra cá Que aqui era uma banca Aí eu vou comprar uma tinta Vou pintar Vou deixar tudo no jeito Aí era aquela banca ali Que ficava aqui Né? Pus a prensa ali Né? Já tô ajeitando Pra poder... E ali ó Tá cheio de ferramenta Porque... A prensa já tá no lugar Ó lá Aí ali ó Tá cheio de ferramenta Pra poder arrumar ainda ó Aqui no canto Deixa eu mostrar a vocês Que chegou Tava cheio de ferramenta Ó Tá vendo? Aí nós vamos organizar a ferramenta Tudo dentro daquele carro Daquele armário Os que der pra guardar dentro do armário A máquina de soldo Jacareno me arrumou um lugar pra isso Porque nós descarregou aqui E aproveitou a empilhadeira Pra descarregar Porque tem que montar a talha Né? Aí eu tô esperando o Carlão aí Pra você ver Vai instalar o... Policorte Aí vai ajeitar Mas como o hortinho é serviço E eu fiquei uma semana fora Sem trabalhar Só resolvendo essas coisas Aí... Tive que trabalhar Ou eu arrumava ou eu trabalhava Eu optei por trabalhar né galera Que eu preciso comer Né? Aí é... É isso aí A bomba tá aí novinha A bomba do Cabrito Eu não sei o que tá Mas... Nós já vai trocar Agradecer ao William da Paradiso Que cedeu a bomba pra gente Fez no tipo e no jeito Né? Pra gente Então nós vamos agradecer ele Né? É... Nosso Senhor Jesus Cristo Vai abençoar muito o serviço dele O motorzinho da Jupira Tá aqui ó Eu fiz um vídeo sobre ele hoje Aí depois vocês vão ver o vídeo Tá aí Eu vou explicar pra vocês Que que aconteceu Tá aí Nós vamos... Despachar ele pra retífico Tá meio bagunçado assim galera Porque tinha muita coisa Pra poder guardar e... Caminhãozinho tava cheio Muita ferramenta Nós guardamos ferramenta de caixa Deu uma organizada E é isso aí Aí amanhã eu vou explicar certinho Tudo sobre... Esse motor O ponto Os trencos Tudo certinho Vocês vão entender certinho O que que aconteceu com ele Certo? Hoje eu tô mostrando o que Que nós tivemos que fazer A princípio era um vazamento Retentor da polia Que parecia Eu arranquei o radiador Arranquei a polia Arranquei essa Arranquei tudo Fui ver O trem tava mais Complicado Que a gente imaginava Né? Mas é isso aí Tô cansado Tô recuperando A viagem ainda Não tá fácil ainda Mas... Vamos junto E misturado né? Pessoal Outra coisa Você vai me perguntar Ô menino Mas não tinha necessidade Tirar o chicote Porque... Você vai trocar só A junta de cabeçote Ô coiada Faz favor aqui rapidinho Então vem Porque você vai trocar só A junta de cabeçote Não tem necessidade De você ter tirado o chicote Só que é o seguinte Eu enxergo pra frente Eu tento ver as coisas Pra frente Né? Igual Vou passar o Lefão pro coiada aqui Porque é o seguinte Ó Que que acontece Ele tomou muito óleo Aqui ó Tá dando Tá vendo? Ele tomou muito óleo E ele tá bem sujo ó E essas areinha Ela vai esfregando Um no fio no outro E vai detonando ele tudo Aqui ó O sensor de temperatura ó Tava isolado Tá vendo? Tava funcionando Com sensor mecânico Aqui é o módulo Aí eu vou pegar Vou limpar o chicote E ajeitar Aqui ó Vou pôr uma proteção nova Se vocês observarem aqui ó A situação que tá Aí essas areia Que fica aqui no meio de chicote ó Essas areinha que vocês Tá vendo aqui Misturada com o óleo dízio Detona os fios Tudo Tudo, tudo, tudo As tomadas Tá tudo perfeitinho Aqui ó Tudo perfeito Mas aqui ó Detona tudo ó Tá vendo? Então por isso Que a gente Que eu optei por tirar E fazer o serviço Uma vez só Agora Ou faz Ou faz Agora não tem pra onde correr não Certo? Não tem pra onde correr E é isso aí Coalhada com a caixona De ferramenta dele ó Só que esse elástico Eu não gosto de usar ela não Gosto de usar só a minha Bagunça a minha tudo Larga tudo jogar Mas você prefere que misture as ferramentas? Não Eu não gosto que misture A gente também usa a sua Quando no caminhão A minha em outro Faca um em outro É isso aí Aí O que mais que eu tinha que falar pra eles? É só isso mesmo né Coalhada? É Não tem mais nada não Ah o Sr. Zé tá indo embora O Sr. Adhemar Despede e deseja o Sr. Adhemar Rapaziada aqui ó É a turma do Do queijo Tá? Tudo de bom pra vocês Um Feliz Natal Próximo ano novo E estamos aí Juntos e misturados Tchau tchau Fica com Deus Meu bicu tá em Cuiabá Cê acredita? Ah Mas é uma massa Tá chegando aí Seu Antônio aí ó Lá o cara mandou mensagem Avisou Tá tudo certinho Bonitinho Tá lá em Cuiabá o cara Cê tem que falar é o Ian pra eles Não é pra mim não É que eu tô Ian pra você Que essa cara de caneta azul O cara da caneta azul Galera cê acredita que as Coalhada Teve a coragem de falar Que eu tô parecendo O cara da caneta azul É pra acabar um trem desse Pra acabar o piquinho do Goiás Com certeza E o queijo de Minas também E o queijo de Minas Nós vamos ficando por aqui Que o Nosso Senhor Jesus Cristo Abençoa a vida de vocês Eu não sou caneta azul tá É só mineirinho Eu sou mineirinho Eu sou mineirinho de MG Diesel Né E eles estão mandando Eu pintar a barba de azul Não vou pintar a barba de azul Já tá pintado de graxa de preto Pois é É caneta preta Pois é Olha a cara desse loástico Tu sujo de graxa Como que cê sujou de jeito? Na terra ali ó Na terra cê sujo de graxa? Sujei na terra também aí pra cê veio Cê foi o cabrito Cabrito Que cabrito cê mexeu hoje? Do Nene Então? Ah Por causa do cabrito do Nene Cê sujou a testa de jeito Ah foi mesmo Então? Então Cê é besta véi Pior que é Galera não vou brincar por aqui Inter Ô gente cê sabe por que que tá acontecendo isso? Porque estão tão cansados de trabalho o dia inteiro Ó como é que tá os dois Ó Ó a cara do mineirinho tá dentro Não tem nem coragem de falar de tão cansado que ele tá Mas tem que entregar os caminhão Porque senão o cliente não vai ficar satisfeito Né? Então mas é isso aí Eu boto fé nesses dois camaradas aqui Porque eles são dez São mil Entendeu? Tamo junto e misturado É isso aí senhor Ademar Muito obrigado pelo carinho A gente fez amizade Por pouco tempo Mas ficou uma amizade duradoura Que o nosso Jesus Cristo te abençoa Igual abençoa os comedores de queijo Que o senhor Ademar é um comedor de queijo Eu levei lá pra Minas pra comer o queijo comigo De novo É isso aí galera Que o nosso Senhor Jesus Cristo possa abençoar a vida de vocês Né? Que possa abençoar a vida de vocês Que vocês tenham um Feliz Natal Um Próximo Ano Novo E tudo de bom na vida de vocês Amanhã nós vamos ter Uma surpresinha nos vídeos Eu acho que eu vou fazer uma livezinha amanhã Aí nós vamos ter uma surpresinha E outra coisa Agindo Deus Quem pedirá Tudo posso Naquele que me fortalece Enté comedores Tchau Tchau Tchau